Como vocês estão vendo, os estudantes da cultura racional estão cumprindo o dever cívico e humano de fazer o bem sem olhar a quem. E estão aí, em pleno Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, fazendo a divulgação do conhecimento para toda a humanidade passar a se conhecer, para saber o que é que tem que fazer para voltar ao seu estado natural de puros, limpos e perfeitos. Porque a matéria não é o estado natural de ninguém. Então, julgaram que essa vida fosse verdadeira. E por fazer esse julgamento, é que criaram todas essas contradições com a vida. Daí, é como estão vendo no mundo inteiro o suprimento, como se multiplica a mortandade, a violência. E o pensamento não encontra solução para todos os males da vida da matéria.